É sentir, mas também transmitir emoção. É sair de si e viver outra realidade. É usufruir um novo personagem fora da realidade de modo real. É viver e sentir tudo num só momento. Sair de mim e viver um novo mundo. É se colocar no lugar do outro a ponto de viver o outro, ser o outro. É estar conscientemente à procura de si mesmo. É ter a chance de viver em outra realidade por um momento. É ser reconhecido pelo seu trabalho. É acima de tudo, viver. Isso é ser a tudo. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau.